Fala aí meus bons, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos contar um caso triste dos videojogos. Hoje vamos contar um caso aqui de um dos maiores jogadores de todos os tempos, conhecido como Billy Mitchell. Não sei se você já ouviu falar desse cara, mas ele era bem famoso antigamente, porque ele é considerado, quer dizer, foi considerado um dos melhores jogadores de jogos arcades do mundo inteiro, fazendo recordes absurdos, em partes, porque depois, mesmo que não era tão absurdo assim, que o cara estava trapaceando mesmo. Sim, nós vamos contar aqui a história do curioso caso aí de Billy Mitchell, que foi exposto pela internet, foi exposto no site do Twin Galaxies, teve vídeo feito pelo Apollo Legend, inclusive, que foi onde eu soube mais sobre esse caso, vou deixar o link na descrição e a gente vai relatar tudinho, como descobrir os trapaços desse cara e o que esse cara simplesmente fez. Antes de começar, não se esquece, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e minhas redes sociais estão aqui embaixo, me sigam no Instagram e no Twitter. Lembrando que nesta época aí que nós estamos passando, eu vou soltar aqui de alguns jogos aí no Twitter e no Instagram, pra galera poder ficar mais em casa jogando. Então fiquem atentos lá pra vocês conseguirem pegar algumas kits, beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, cara, Billy Mitchell, ele era um jogador bem assíduo dos jogos mais arcades antigos, tanto que ele bateu um severo número de recordes, teve filmes sobre esse cara e muito, muito, muita coisa na mídia, assim, esse cara ficou em alta por muito tempo. A galera mais antiga, inclusive, deve conhecer mais sobre ele, mas, né, acontece que ele foi pego trapaceando. Mas no início de tudo, né, Billy Mitchell, ele ficou bem reconhecido pelo seu recorde de Pac-Man. Ele fez o recorde que era o recorde máximo permitido pelo jogo, que era um recorde que quando você chegava no level máximo do Pac-Man e tinha uma tela do jogo que simplesmente bugava o jogo total, sério, e tinha como você meio que terminar esse level ali, você pegar as coisinhas e fazer o recorde máximo ali. E ele conseguiu fazer isso. E o mais curioso de tudo é que esse recorde do Pac-Man dele foi pra provar um recorde de um cara que tinha mentido, que tinha feito 6 milhões, sendo que o recorde máximo era de 3 milhões e uns quebradinhos. E o Mitchell, ele mostrou isso com meio de provas, filmagens e pessoas, testemunhas que não tinha como passar esse recorde. Esse era o recorde perfeito, o recorde máximo. E aí ele conseguiu, foi o primeiro a mostrar esse recorde aí, a ser conhecido por esse recorde, onde começou a escadaria da fama desse cara. Bem, mas não era só de Pac-Man que esse cara fazia as coisas, né? Ele ficou muito conhecido também por jogar muito do King Kong. Aquele do King Kong antigo, lembra? Que tinha os barrilzinhos, o cara jogando, as escadinhas, aquele raiz mesmo. Então, cara, ele fez uns recordes bem altos aí de Donkey Kong, mas teve uma época que ele foi desafiado ali, teve um recorde quebrado por um cara chamado o Weeb. E ele foi chamado pra poder, né, meio que competir com esse cara, porém ele não pôde comparecer, o Weeb conseguiu bater o recorde dele, só que, tipo, momentos depois, praticamente no mesmo dia, esse cara, o Mitchell, ele enviou um recorde que ele já tinha batido do Billy de novo. E foi aceito muito rápido pelo Twin Galaxe. O Twin Galaxe, ele é uma plataforma que tinha muito mais credibilidade antigamente, hoje já tá meio que nas bambas, né, por causa de casos que teve ali, de corrupção dentro de recorde mesmo. Mas na época ali, né, ele foi colocado ali muito rápido o recorde dele, sem muito questionamento, e o que era algo muito estranho, que foi praticamente horas depois que o cara bateu o recorde, e o cara mandou, o Mitchell mandou o recorde rebatendo, né, vencendo aquele recorde de novo. E aí, né, ele foi aceito rápido, e depois de um tempo descobriram que o Mitchell, ele era um dos caras ali que dava uma grana pro Twin Galaxe se manter. Então ele tinha um contato bem próximo, e tinha uma atenção bem próxima por parte do pessoal que trabalhava no Twin Galaxe. Então foi por aí que começou já toda a treta com o Twin Galaxe. Parecia que o cara, ele já tinha pessoas ali internas que eram amigos dele, né, ele era como se fosse um acionista, né, um dos maiores ali, e na verdade ele meio que sustentava a empresa ali. Ele tem hoje aí um restaurante que é bem famoso até, e foi por isso aí que ele consegue bancar. Mas nós estamos falando da década atual, e hoje em dia a internet não perdoa ninguém. Então ele setou um recorde aí do Donkey Kong que não faz muito tempo de 1 milhão e 50. Esse recorde aí, né, bem alto por sinal, pra poder entrar no recorde do Twin Galaxe novamente, que ele tinha caído, e, entretanto, a galera conseguiu mostrar que esse recorde não foi feito da maneira como ele foi falado. E é o que eu falo, se você vai trapacear, um dia a internet vai descobrir. Não tem pra onde fugir, meu jovem. Acontece que uma das regras do Twin Galaxe pra você colocar o recorde desse Donkey Kong é você jogar numa máquina realmente arcade. Tem outros setores, né, que são pra emuladores. Mas se você colocou seu recorde numa sessão de que você jogou no arcade, é porque você tem que ter jogado no arcade. E o Billy, ele filmou jogando no arcade, né, como se estivesse ali jogando. Inclusive, durante aquilo ali, né, ele mostra o cara ali do arcade trocando as placas, ali que ele substitui uma placa, né, pra placa de outro jogo, que era o Donkey Kong Jr., em que ele bateu recorde também naquele dia. Curiosamente, ele conseguiu bater dois recordes e jogou na mesma máquina, né. Isso daí é comum, visto que o arcade é simplesmente uma placa que fica ali dentro dele, de uma cabine, que roda o jogo. Mas conseguiram mostrar que esta placa, na verdade, não era, sim, o que a gente tava pensando. Era tudo um jogo rodado em emulador. E, cara, foi descoberto de uma forma bem curiosa. E, na verdade, não é tão difícil de perceber se você for um cara mais investigativo. Tipo assim, esse cara, na verdade, ele tinha jogado no MAME, né. MAME, M-A-M-E, é um emulador de jogos ali antigos. Se você joga em emulador, você conhece com certeza. E, acusado de ele estar jogando nisso. E qual o problema? Bem, primeiro que ele mentiu falando que estava jogando numa cabine original. Então, se ele jogou no emulador, era pra ele colocar aquele recorde dele de emulador na sessão de emuladores. Ele não fez isso. Ele mentiu e continua mentindo até hoje falando que não jogou em emuladores. E, inclusive, né, ele ainda aí pode ter trapaceado. Embora isso não tenha sido provado, mas emuladores têm uso de save state, você pode fazer modificações. Coisas que, se ele fizer modificação, seria mais difícil perceber porque a galera tava achando que ele tava jogando numa máquina de arcade, né. E tudo foi descoberto por um usuário postou lá no fórum, inclusive do Twin Galaxe, mostrando uma coisa bem complicada, né. Porque os emuladores, eles funcionam de forma diferente das cabines. As cabines, elas carregam parte dos elementos do jogo de uma forma, enquanto os emuladores carregam de outra. Em algumas versões ali da máquina de cabine, por exemplo, ela começa a carregar as coisas da esquerda pra direita e da direita pra esquerda. E termina de carregar no centro. Já no emulador, não. No emulador, ele é carregado de cima pra baixo. É de carregar de uma forma diferente. Então, se você colocar lado a lado, você vai ver que tem severas diferenças da tela de, né, quando começa a carregar as coisas do jogo na versão original de cabine, de arcade e na versão MAME de emulador. Tem toda uma diferença. E, adivinha só, se você colocar lado a lado ali o vídeo que o Mitchell enviou e colocou ali como se fosse um recorde, bate perfeitamente com o carregamento de um man. Então, de um mame. Então, simplesmente o cara usou usou o emulador. Eu não sei se ele chegou a usar um computador escondido ali atrás e usou a tela ou se ele instala o emulador na placa. Eu não sei nem como é que faz isso. Mas o fato é que o que ele estava exibindo, o que foi gravado, pelo menos, era um emulador rodando. E não era o jogo original. E vale mencionar que isso aconteceu com os três últimos recordes dele. Não foi só um de 1 milhão e 60. E se com um de 1 milhão e 50, um de 1 milhão e 40 e poucos. Então, os últimos recordes deles foram todos feitos em emulador. E isso, bem, mostrou que o cara estava criando uma gigante mentira por causa disso. Poderia ser muito mais honesto falando que estava jogando em emulador. Eu não sei por que ele fez isso. Pode ser que tenha trapaças por trás aí que ele conseguiu fazer um recorde muito bom, né? E, inclusive, aconteceu outra coisa bizarra ainda e que a gente começa a questionar o Twin Galaxe que, cara, eu não levo muito a sério o Twin Galaxe. Eu prefiro ver recordes em vídeos, em sites, tipo o speedrun.com que reúne alguns recordes de speedrun. Mas o Twin Galaxe ele está sendo complicado. Isso tudo porque no Twin Galaxe o cara colocou um recorde que ele fez. Ele tinha feito de 1 milhão e 50. Ele fez de 1 milhão e 62. só que o bizarro é que o recorde foi aceito e ele não tinha vídeo provando. E era um recorde meio que atual. Eu não lembro qual ano que foi esse aqui que não tem vídeo. Muito estranho. E aí ele foi, né, revisado. Ele foi visto como testemunha por uma pessoa ligada ao Twin Galaxe que também trabalhava no Twin Galaxe mas que também colocava recorde no Twin Galaxe que era ninguém mais ninguém menos que Todd Rogers. Se você não conhece o Todd Rogers tem um vídeo da gente falando dele aqui que foi um cara que ficou anos aí ele forjou um recorde de uma speedrun anos aí de um jogo do Atari e foi descoberto também depois de muito tempo e foi banido no livro dos recordes. Esse cara que revisou o recorde do Mitchell que não tinha vídeo. Curioso, né? Coincidência? Será que é verdade esse recorde aí? É, eu acho que não, né? E, né, então, cara é bizarro como o Twin Galaxe foi envolvido em tanta treta. Depois disso aí, né, da galera pegar, mostrar as evidências o Mitchell ele foi banido do Guinness que ele tava com o recorde lá foi banido do Twin Galaxe e a galera hoje simplesmente o chama de trapaceiro. É engraçado como um cara que foi referência assim como um jogador incrível do nada caiu no desgosto da galera por causa de uma trapaça desnecessária, sabe? E, cara, o bizarro ainda é que esse cara ele meio que ameaça qualquer pessoa que faz perguntas demais pra ele ele tenta ameaçar processar inclusive o Apollo Legend que eu falei aqui que expôs esse caso ele foi processado pelo cara porque ele foi até o cara pra fazer perguntas sobre isso e o cara simplesmente ignorou e tratou mal e depois chegou lá o processinho pro cara pra você ver como é o nível do cara. Ele processou o Cartoon Network porque fez uma sátira com ele sobre isso só que não falava o nome dele então ele perdeu os processos e ele vai viver na vida assim tentando processar todo mundo que tenta ser contra ele e ele sempre é arrogante com as pessoas nesses casos ele sempre continua persistindo por mais que galera tenha provado essa sua trapaça até os dias de hoje eu particularmente não sei se ele chegou a usar save state no jogo se ele chegou a trapacear de alguma forma é muito possível que talvez ele possa ter modificado a ROM pra fazer alguns bugs ali por que motivo ele ia mentir? será que é porque ele queria colocar o recorde onde tem apenas máquinas ali de arcade só pra poder ficar no recorde dos arcades eu sinceramente eu não sei mas que ele mentiu e perdeu seu recorde consequentemente perdeu o recorde do Pac-Man porque por ele ter mentido aqui por mais que o Pac-Man a princípio não tinha nada errado ele foi banido da mesma forma e já era em vez de assumir o erro deu isso e aqui nós temos a Estrália um dos maiores mentirosos dos jogos que foi vangloriado como um dos maiores jogadores e hoje não é mais tanto assim e galera espero que vocês tenham gostado esse aqui é o vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal é nóis grande beijo grande abraço beijo no popô fui beijo no popô